Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje nós estamos aqui fazendo a gravação deste evento durante a manhã, e claro que eu estou aqui desejando um bom dia a priori, mas é claro também que muitos vão assistir ao vídeo durante a tarde, durante a noite, agora durante a madrugada, a gente sabe que hoje com a possibilidade de nós termos os vídeos, a nossa expulsão o tempo inteiro, a gente pode assistir a tudo em todos esses momentos. Então já fico aqui, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem gostar também de estudar durante a madrugada os nossos vídeos aqui do Direito Civil Brasileiro. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que traz uma série de polêmicas que tem uma conotação prática muito forte relacionada ao regime de separação obrigatória de bens e, logicamente, seus aspectos controvertidos principais. E para isso, eu vou ter o prazer muito grande de ter a companhia de dois grandes amigos e de dois grandes civilistas brasileiros, que são civilistas de grande envergadura que nós temos no Brasil atualmente, de gerações diferentes. O desembargador Jones Figueiredo Alves, que é desembargador decano do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, já foi presidente do tribunal entre 2008 e 2010, é mestre em ciências jurídicas pela Universidade de Lisboa, é autor de diversas obras jurídicas, de direito civil e de processo civil também, participou da missão humanitária da Organização das Nações Unidas, da ONU, em programa de assessoria de administração judiciária em Moçambique, também já assessorou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados para aprovação do projeto do Código Civil. O doutor Jones, daqui a pouco eu gostaria até que o senhor falasse um pouco sobre isso também, quando eu passar a palavra para o senhor, e ficou à disposição da Câmara para as contribuições nos relatórios finais e nos textos também sobre o Código Civil, já foi diretor da Escola Judicial da ESMAP, no TJ Pernambuco, que, aliás, é uma das escolas judiciais mais prestigiadas do país também, e o doutor Jones tem uma importância muito grande nesse prestígio da escola, portanto, nós vamos ter aqui um prazer muito grande de ter o desbargador Jones Figueiredo Alves conosco hoje durante este evento. Também com enorme prazer e com igual prazer, e claro, que todos sabem da minha amizade antiga com o professor Flávio Tartuzzi, que também nos dá essa honra de estar conosco aqui hoje pela manhã. O professor Flávio, todos conhecem, é mestre em Direito Civil comparado pela PUC de São Paulo, tendo sido também orientando da professora Maria Helena Diniz, ali numa época em que nós estávamos ali também, sobre essa orientação da professora Maria Helena Diniz na PUC de São Paulo, depois ingressou no doutoramento, terminou o doutoramento ali na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sendo orientando nessa ocasião da professora Gisele. O professor Flávio tem hoje uma coleção completa, prestigiadíssima, de Direito Civil, como todos sabem, eu particularmente já estou com ela aqui do meu lado, daqui a pouco eu digo porquê, e mostro melhor aqui alguns aspectos da obra, notadamente nesse tema que nós vamos tratar hoje aqui, mas além da própria coleção, o professor Flávio tem um manual de Direito Civil também muito completo, o Manual de Direito do Consumidor, o Código Civil comentado em coautoria com o professor Mário Delgado, com o professor Anderson Schreiber, o professor Marco Aurélio Bezerra de Melo, com o professor Simão, enfim, é uma obra também muito prestigiada no Brasil atualmente, né? O professor Flávio também foi professor titular permanente do programa de pós-graduação da FADISP, em São Paulo, e atualmente é coordenador e professor permanente do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito, onde também coordena os cursos de pós-graduação em Direito Civil, Direito Contratual, Direito do Consumidor, Direito de Família e Sucessões. Portanto, o professor Flávio é essa máquina total para trabalhar e ainda em contratempo para também doar o seu trabalho, que aliás faz com muito zelo, à frente do IBD Fund de São Paulo, né? E também do nosso queridíssimo Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Muito bem, então, eu não posso dizer outra coisa que não dizer que é um prazer muito grande ter os dois aqui conosco hoje, pela manhã, para nós tratarmos sobre esses temas especificamente. Aliás, eu vou aqui começar tratando do tema, doutor Jones e Flávio, a partir do famoso artigo 1641 do Código Civil, né? Exatamente a partir dele que a gente tem as primeiras impressões sobre esse tema. Esse artigo 1641, ele diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensíveis da celebração do casamento, e o clássico exemplo aqui é daquelas hipóteses em que você teve o primeiro casamento, não houve ainda a partilha dos bens deste primeiro casamento, e vai casar novamente, e quando vai casar novamente sem a partilha do casamento anterior, você obrigatoriamente vai casar pelo regime de separação de bens, né? Também, nós temos o polêmico inciso segundo do 1641, que trata da obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento das pessoas maiores de 70 anos, atualmente, né? Claro que essa idade já variou muito, daqui a pouco nós vamos ver o histórico do regime de separação de bens, e todos vão perceber que há uma variação grande ao longo do tempo, com relação à idade, né? Hoje, de 70 anos, mas já foi de 60, já foi de 50, inclusive para as mulheres no passado, e ainda nós vamos tratar também sobre o inciso terceiro, que trata de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, que também tem um detalhezinho aqui interessante, quando a gente trata ali das pessoas menores de 16 anos, e que precisam também ser analisados aqui durante a nossa conversa de hoje. Muito bem, a partir deste artigo, portanto, que todos que vão estudar depois o vídeo vão estar ali atentos a essa consideração, artigo 1641 do nosso Código Civil. E, doutor Jones, eu vou começar aqui pelo senhor, mas antes de tratar especificamente do artigo 1641, seria bom o senhor trazer um pouco dessa experiência, de como foi participada a comissão, que acabou desaguando ali na edição do Código Civil em 2002, né? Eu tenho certeza que foi uma experiência muito marcante para o senhor, né? O senhor, com a palavra, doutor Jones. Bom dia a todos. Quero cumprimentar Rodrigo Toscano de Brito, meu particular amigo, parabenizá-lo pelo canal no YouTube Direito Civil Brasileiro, cujo segmento tem servido para mais de 8 mil pessoas, e considero esse seu serviço no YouTube de fomento jurídico ao nosso direito civil é o direito vivo. O direito vivo, porque, em bom rigor, Rodrigo está real-time com tudo o que acontece no direito civil brasileiro, provocando reflexões, discussões amplas, e a comunidade jurídica lhe deve muito com a sua contribuição doutrinária. Fico muito honrado em compartilhar este momento com o nosso querido amigo Flávio Tartucci, que eu considero o mestre de todos nós. Eu diria que a sua coleção de direito civil, que agora está na 16ª edição, em seis volumes, é o direito vivificante, e é, de fato, um doutrinador que coloca o nosso direito civil na pós-modernidade, com a profundidade necessária ao exame, não só da doutrina, mas da jurisprudência, fazendo as suas prospecções necessárias a um enfrentamento de temas sempre instigantes. Ele está, efetivamente, comprometido com o melhor direito, e é, para mim, uma honra muito grande de aqui estar em sua companhia. Meus caros amigos, o quadro civil de 2002, eu já faço o aviso necessário, ele vai completar agora, em 10 de janeiro, exatamente 20 anos de sua vigência. E é uma data importante, porque, como todo e qualquer direito, a ordem jurídica exige ser contemporânea com a realidade, o sentimento cooptante do direito está na realidade do dia a dia, e, consequentemente, é um código que precisa de permanente atualização. Nós vamos dizer que, efetivamente, o código, ele precisa ser reformado a todo tempo. O código napoleônico tem esse exemplo necessário para dizer que é um código de inspiração permanente. Mas o nosso código civil, ele surgiu no hiato de um projeto de lei de 1975, quando eu entrei na magistratura. E eu imaginava que eu não poderia ter uma vivência com o código de 16, porque estaríamos nas vizinhanças de um código novo. Porque o projeto da Comissão Reale, encaminhado, aquele ano, para a Câmara dos Deputados, fazia uma profunda modificação, embora o código de Bevilacqua, de 16, é, de fato, ainda uma grande obra do direito. Pois bem, em 75, esse projeto foi encaminhado à Câmara, recebeu a relatoria do deputado Jorge Afamarinho, e depois de, cerca de, em 1900, isso foi em 1975, em 82, ele seguiu para o Senado, e ele ficou bastante tempo onde recebeu cerca de, mais de 300 emendas senatoriais. Quando ele retorna à Câmara dos Deputados, já, em 1998, 99, efetivamente, que no meio do caminho havia uma Constituição. E essa Constituição, ela não tinha sido reconhecida, nem considerada, tanto no projeto original, que foi de 75, como nas emendas senatoriais, que foram posteriores à Carta Magna de 88. E, de consequência, as emendas também não traziam essa contextualização com a ordem constitucional nova. Quando a Comissão Especial do Código Civil foi instalada na Câmara de Deputados, em 1999, sobre a relatoria do deputado Ricardo Fiúza, e sobre a presidência do deputado João Caxeiro, ela foi uma comissão que buscou discutir exatamente, analisar as emendas do Senado. Logicamente que as audiências públicas para ouvida de grandes doutrinadores do direito, a partir do próprio Reale, do ministro Moreira Alves, que participou da comissão anterior, e tantos outros, nós tivemos de Pernambuco, então, já aparecido Torquado e Castro, essa comissão ela se debruçou para analisar exatamente o projeto do Código. E viabilizar, porque já se fazia 25 anos da edição do projeto e, consequentemente, ele precisaria ser revisto. Mas isso sucede que dentro do projeto legislativo, a Câmara queria apenas a análise dessas emendas, e aí foi quando finda a série de audiências públicas uma das últimas audiências públicas foi exatamente com a minha participação. Eu fui chamado a apresentar uma visão crítica do projeto do Código na Comissão Especial da Câmara de Deputados, eram 32 deputados titulares e 32 suplentes, e, de consequência, eu mostrei o buraco negro que havia, que era exatamente esse ato do projeto de 75, das emendas de 92 do Senado e, consequentemente, a Constituição de 88, que exigia uma adequação necessária. Chamei até de norma de consonância para fazer um projeto legislativo à altura da grandeza que é o Código Civil. Dito isso, fim dessa fase de audiências públicas, quando a Comissão Especial se debruçou sobre as contribuições doutrinárias trazidas pela audição de diversos professores de direito, efetivamente, que ficou o meu recado e eu mostrava naquele momento cerca de 32 situações onde era necessário constitucionalizar o Código Civil no seu projeto final para efeito de dar à sociedade brasileira um diploma jurídico à altura das necessidades da própria sociedade. Segue-se, então, que, àquela ocasião, a Comissão observou a necessidade de eu poder comparecer e dar uma assessoria especial a Câmara dos Deputados. Eu, como desembargador já no tribunal, isso nos anos 99, efetivamente, que eu fiquei colocado à disposição da Câmara Federal, independentemente da minha atuação judicante. Foi uma tema de paradigma, porque, como magistrada da ativa, como sou ainda, efetivamente, que o meu afastamento da atividade judicial importou uma dedicação exclusiva ao projeto do Código. E ali, na comissão, em companhia de Mário Delgado e de vários amigos, do próprio Zeno Veloso, que também deu uma contribuição notável a essa fase final, foi feito um relatório preliminar e editou-se uma resolução bicameral para efeito de que, se tratando de códigos de estatutos, haveria uma possibilidade de retornar ao Senado ou a casa de origem para efeito de um exame atualizado da legislação vigente. De sorte que essa simetria foi instalada e, com a resolução bicameral, permitiu-se fazermos um relatório preliminar, retornou ao Senado, a Comissão de Justiça do Senado sobre a presidência do senador Fogaça fez uma visão crítica desse relatório, deu um parecer favorável, aprovado pelo Plenário do Senado e aí homologou todas aquelas propostas que nós trabalhamos para efeito de um Código Civil novo. Efetivamente, a questão ficou muito sobre viés constitucional e, sorte que o Código Civil, com essa defasagem legislativa da sua tramitação demorada, não incursionou em temas como contratos eletrônicos, uma série de outros institutos que, àquela altura, já seriam necessários introduzir, como aconteceu no Código Civil Alemão, que foi atualizado com os contratos eletrônicos. Mas, em Seara, da família, evidentemente que houve uma contribuição importante e eu recordo que o deputado responsável pela subcomissão temática do direito de família era um procurador de justiça, um ex-procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Biscaia. A expertise dele era muito mais na área penal, mas ele se ouve muito bem na condução temática do tema de direito de família. Saiu um Código Civil que eu diria o mais perfeito possível dentro das limitações existentes e estamos agora diante de na aproximação de 20 anos. Eu gostaria perante os nossos mestres Rodrigo Toscano e Flávio Tartuzzi dizer que nas vizinhanças desses 20 anos do nosso Código Civil na sua vigência efetivamente que teremos vários eventos. Eu me coloco à disposição para que façamos inclusive algumas publicações temáticas sobre a codificação civil e mostrar nesses 20 anos o que o Código Civil contribuiu de maneira efetiva à altura das expectativas sociais e aquilo que realmente precisa ser reformulado para a sua permanente atualidade. Eu faço esse preâmbulo gratificado pela oportunidade de assim tratar da questão e dizer que toda obra jurídica ela não é completa porque ela se faz exatamente dentro das aspirações sociais mais legítimas por um direito mais justo mais equânime mais solidário para constituir através do direito uma sociedade mais fraterna. Muito obrigado Rodrigo por esse nariz de cera. Muito bem doutor João olha que prazer enorme a gente escutar esses dados históricos assim né e para mostrar inclusive também a importância que o senhor tem na tramitação do Código Civil nessa parte final como o senhor disse bem né já nesses detalhamentos digamos de adequação do Código Civil à nossa Constituição né e claro que como o senhor já disse é o código possível é o código que foi ali naquela determinada época ali que seria possível realmente a gente ter a nossa disposição e gerou uma série de polêmicas eu acho que agora nos 20 anos realmente cabe bons livros e bons eventos a respeito desse assunto é uma boa ideia do senhor acho que a gente precisa começar a pensar nisso efetivamente né professor Flávio eu vou lhe passar a palavra aí já aqui agora dizendo também que é um prazer muito grande lhe ouvir né como sempre professor Flávio viu doutor Jones é sempre é também um como o senhor também na fala é um rei da didática impressionante como professor Flávio tem essa capacidade de escrever bem como o senhor também e falar bem sobre determinados temas sobre os temas de direito civil impressionante como se explica bem aliás eu já vou dizendo pessoal olha hoje nós estamos com dois com dois textos bases aqui sendo estudados um eu já coloquei no os dois eu já coloquei no youtube né o primeiro do 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 que trata exatamente sobre o título do do texto é o novo regime um novo regime de bens e a cidadania registral que trata sobre o tema de hoje aqui e também o livro do professor Flávio logicamente que aqui no artigo na 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 página 162 começa e traz um trato muito especial sobre essa temática que nós estamos estudando aqui hoje professor Flávio eu vou começar lhe provocando a partir de elementos históricos do próprio do próprio regime da separação obrigatória né seria importante a gente fazer uma digressão histórica e lhe ouvir sobre essa digressão histórica a respeito do regime de separação e da própria súmula 377 que é a que traz mesmo um ambiente extremamente polêmico aqui para este assunto né professor Flávio com a palavra fique à vontade e claro que se sinta em casa como sempre né obrigado bom dia a todos estão me ouvindo bem Rodrigo só para confirmar porque eu tirei aqui muito bem muito bem coloquei esse meu superfone gamer aqui então só para fechar e ninguém nos ouça e para que a gente não ouça quem está eventualmente aqui falando no home office nós temos esses problemas né bom eu quero primeiro manifestar aqui a minha satisfação de poder estar nessa manhã com os meus queridos amigos o professor Rodrigo Toscano de Brito o professor e também desembargador Jones Figueiredo Alves e é uma grande honra poder tratar desse assunto que é o assunto do regime da separação obrigatória de bens esse tema também era muito caro ao nosso querido amigo mestre Zeno Veloso e eu comentei hoje de manhã inclusive o Toscano ouviu né que eu essa noite eu sonhei com o professor Zeno eu tenho já desde criança eu sonho com as pessoas que nos deixaram né nesse mundo pelo menos e hoje essa noite eu eu sonhei com o professor Zeno que a gente estava num evento em Belém o que nunca aconteceu de verdade porque eu nunca estive com o professor Zeno em Belém estive em Belém uma vez só mas não foi com o professor Zeno e aí ele estava num auditório cheio ele contava uma piadinha jurídica que é uma piada que eu sempre contei aí o público inteiro aplaudia e aí ele dizia eu estava na primeira na verdade essa piada não é minha é do Tartusse e aí eu levantava dava nele um abraço e depois acabei acordando né então isso tem uma série de simbolismos né porque amanhã mesmo ocorrerá o Instituto dos Advogados do Pará fará uma homenagem ao professor Zeno e estaremos juntos aí virtualmente espiritualmente então eu gostaria de fazer essa lembrança e essa pontuação porque eu não poderia deixar de fazê-lo bom o professor Toscano me pergunta sobre algumas questões relativas ao regime da separação obrigatória e eu vou usar como parâmetro para não regredir muito o código de 16 que no artigo 258 é é é perdão deixa eu achar aqui você lembra de cor eu estou com qual era o artigo 259 259 era o artigo que fundamentava a súmula 258 começava no 258 sim mas eu não estou achando o artigo específico da separação obrigatória eu pensei que era eu estou com ele aberto aqui o 259 é o que prevê não havendo convenção sendo nula quanto aos bens entre os cônjuges vigorará o regime da comunhão parcial de bens eu não estou achando o artigo que tratava aí vai ficar ruim para todo mundo porque também a gente não sabe o artigo mas o número do artigo não vem bem ao caso ou na verdade isso estava na lei na lei do divórcio isso a gente não combinou essa pergunta aqui meu caro você fugiu aqui do do script mas não não se preocupe do não se preocupe sobre o agora agora eu vou achar o artigo porque isso é inadmissível vai falando sobre o artigo que você sabe de todo modo sobre ele e aí eu vou procurando o número do artigo para a gente informar agora eu vou achar eu não achar esse artigo eu não vamos lá vou até eu não achar eu não fico tranquilo bom mas de qualquer forma o debate que havia e acho que esse é um debate essencial se refere ao artigo 259 do código de 16 que supostamente dava fundamento para a súmula 377 do supremo então esse artigo 259 ele prevê que embora o regime não seja da comunhão parcial é o artigo 258 eu já achei aqui então era o artigo 258 acabei de achar então é o 258 parágrafo único é porém obrigatório o regime de separação de bens das pessoas que o celebrarem com infração dos impedimentos da pessoa maior de 60 anos e da maior de 50 anos havia essa distinção de idade entre homem e mulher do maior de 60 e da maior de 50 anos do órfão de pai e mãe ou do menor nos termos dos artigos 394 395 e de todos os que dependerem para casar de autorização judicial então no 258 no parágrafo único do código 16 nós tínhamos a imposição do regime de separação obrigatória ou separação legal de bens e seguindo outros modelos Portugal mesmo tem outros países tem por uma questão de proteção patrimonial apesar do argumento de inconstitucionalidade do argumento de que esse regime não deveria estar tratado inclusive o projeto de estatuto das famílias visa retirar o regime da separação obrigatória a verdade é que a maioria dos países do sistema da civil mantém esse regime da separação obrigatória e delege ferenda realmente a gente pode até debater se seria interessante mantê-lo ou não e o artigo 259 previa no código 16 que embora o regime não seja da comunhão de bens comunhão parcial ou para alguns comunhão universal havia também uma dúvida prevalecerão no silêncio do contrato os princípios dela quanto a comunicação dos adquiridos na constância do casamento e esse artigo 259 era o artigo que fundamentava esse dispositivo fundamentava a súmula 377 do Supremo que é de 1964 e prevê na literalidade que no regime da separação legal obrigatória comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento quando veio o código de 2002 quando surgiu o código de 2002 o código não repetiu essa regra que estava no artigo 259 e que fundamentava a súmula 377 e portanto surgiram logo que o código civil entrou em vigor duas correntes a primeira liderada pelo professor Silvio Rodrigues que ainda era vivo de que a súmula perderia o seu fundamento e na atualização da obra do Silvio Rodrigues também o professor Francisco Carralho seguindo essa posição que como o artigo 259 do código 16 não foi reproduzido a súmula 377 não teria mais aplicação porém essa posição acabou não prevalecendo passou a prevalecer com ampla margem na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a súmula ainda teria aplicação e teria como fundamento a vedação do enriquecimento sem causa e estamos assim até hoje a jurisprudência do STJ tem aplicado o regime da separação obrigatória a tese da inconstitucionalidade que essa está no script é a tese da inconstitucionalidade do 1641 do atual código civil porque no atual código o regime da separação obrigatória está no artigo 1641 a tese de inconstitucionalidade especialmente no inciso 2 que adota lá uma imposição por idade ela não vingou a verdade é que ela não vingou não vingou no STJ não vingou no Supremo e é interessante que no STJ não só o artigo 1641 como também a súmula 377 do Supremo eles foram ampliados também para a união estável foram ampliados para a união estável e na verdade a súmula 377 traz um tempero para o artigo que inclusive nós vamos debater aqui então senhor Toscano em resumo é isso esse é o debate a súmula ainda tem aplicação e eu peço aí perdão porque eu esqueci o artigo do código 16 eu acho que estou ficando velho porque geralmente eu não esqueço essas coisas não mas é Flávio o que é mais importante é o seguinte que você achou o artigo o 258 parágrafo único que era exatamente o ponto central da questão e mais importante do que ter visto o artigo foi justamente essa toda essa evolução histórica que a gente teve aqui sobre o artigo aliás essa questão toda voltada para o regime da separação obrigatória aliás para quem está nos assistindo também só para lembrar a súmula 377 que como disse o professor Flávio dá esse tempero aqui no regime da separação obrigatória ela é justamente a súmula que ela tem como tem como dicção própria dela o seguinte no regime da separação legal de bens que no caso seria o regime da separação obrigatória comunicam-se os adquiridos na constância do casamento na verdade é isso que é isso que a súmula diz eu antes ainda de tratar das polêmicas aqui dos aspectos controvertidos e aí doutor Jones eu queria também escutar o senhor sobre esse assunto depois também o professor Flávio o código civil ele faz a distinção logicamente nós temos ali quatro regimes típicos digamos assim o regime de comunhão parcial de bens o regime de comunhão universal de bens o regime de separação nesse regime de separação a gente tem a bifurcação tradicional dele portanto quando trata do regime de separação obrigatória e do regime de separação convencional que não é o foco principal aqui da nossa análise hoje e ainda há o tal regime de participação final nos aquestos fora a possibilidade claro dos regimes híbridos da possibilidade de se criar o regime de sequeira ali em razão do 1239 do código civil atual mas seria interessante isso sempre chama muita atenção da gente o código civil trata do regime de separação obrigatória trata menciona o regime de separação convencional e lá principalmente ali no artigo 1647 que é aquele artigo que trata da outorga do cônjuge que também gera um debate muito grande quanto a outorga do companheiro trata da expressão regime de separação absoluta acho que seria bom a gente também deixar aqui bem esclarecido para quem está nos assistindo qual é afinal de contas a distinção entre regime de separação convencional regime de separação obrigatória e o que é que quer dizer essa expressão absoluta que o código civil usa diversas vezes essa absoluta diz respeito a separação obrigatória diz respeito a separação convencional ou ela é uma qualidade que pode ser vista nas duas acho que esse também é um tema que vale a pena a gente enfrentar aqui para esclarecer alguns pontos importantes sobre o debate principal doutor Jones muito bem essa incursão histórica do nosso tartuce sobre o sistema de separação obrigatória no regime patrimonial dos bens foi muito interessante porque efetivamente que mesmo antes do código civil de 16 na primeira lei do direito de família ainda precedendo o código civil de Bevilacqua nós tivemos o decreto o decreto 168 né que é de 1890 está fazendo e nesse decreto que regulamentou o casamento civil quando desapartou-se do casamento canônico e consequentemente estabeleceu toda a disciplina jurídica né do casamento ali por volta do artigo 50 58 tivemos já a previsão né do regime de separação obrigatória no caso da mulher aos 50 e do homem aos 60 anos de consequência o nosso Código Civil de 16 ele veio exatamente manter reeditar aquilo que estava no decreto no decreto lei 168 que é como eu disse a certidão de batismo do nosso direito de família pois bem foi uma referência importante no que respeito a colocação da união estável junto ao casamento para efeito também do regime de separação obrigatória relativamente aos conviventes com a idade dos 60 anos e depois aos 70 anos né essa essa semilitude ela foi edificada na adição do STJ pelo ministro Luiz Felipe Salomão no recurso especial 646 259 e de consequência não poderia ser o regime de união estável mais valorado do que o próprio casamento quando a lei civil estabelece o estímulo a converter a união estável em casamento no que diz respeito a questão relativa a distinção entre separação obrigatória a separação a separação obrigatória do 1641 a convencional do 1687 e aquela referência do regime de separação absoluta do quadro civil que só aparece no 1647 já na classe final o que significa esse regime de separação absoluta evidentemente que quem tratou nessa matéria com muita maestria foi Flávio Tartucci no seu livro que inclusive como está aqui revelado eu diria que a obra-prima a obra-prima do direito de família a versão nova que foi lançada agora mês passado eu considero que a distinção mítida desse 1647 é no que diz respeito à dispensa da venda do conjugal e aí nós temos todas aquelas implicações porque no regime de separação total existe dois conjuntos patrimoniais os bens que são do marido os bens da mulher cada um é titulado seu próprio patrimônio quer tenha sido oferido antes adquirido antes ou na própria constância do casamento e quando da separação não há qualquer significado qualquer elemento fático para a divisão dos bens porque cada um fica com os bens que lhe pertence e efetivamente que no caso da separação total não há como realmente fazer essa comunicação dos bens eu considero também uma situação importante que Flávio colocou com relação a esse histórico da separação conjugal da separação obrigatória qual foi a ideia da força a teleologia do 1641 do atual código e que estava no 258 do código civil de 16 eu vou fazer um realce e é por isso que houve esse ato na invocação do dispositivo é que na verdade o 258 ele teve uma redação diferenciada com a lei do divórcio a lei 6.515 porque o artigo 50 transferia exatamente a comunhão universal de bens para a comunhão do regime parcial de bens e logicamente que aí antes a comunhão universal era o regime básico passou 177 um regime por opção do casal mediante o parto antinopcial prevalecendo portanto o regime parcial de bens como regime básico aí a pergunta que fica e aí vai ter objeto também de considerações adiante é qual o significado da separação obrigatória de bens quando ele se torna um regime misto ou seja ele é a separação obrigatória de bens vem diante da súmula 377 ele vem atender a não comunicação dos bens anteriores ao casamento mas no curso do casamento durante a constância do casamento dos casais com mais de 70 anos os bens se comunicam então nós teríamos na verdade um sistema misto um sistema misto que conferiria exatamente por identidade e razões as mesmas condições as mesmas repercussões do regime de união do regime parcial de bens a grande pergunta que fica é por que razão houve então ou se mantém o instituto da separação obrigatória de bens não convencional mas em razão da faixa etária quando em bom rigor desafia a autonomia privada do casal a sua livre disposição de vontade quem seja e aí a ideia da suma foi há um tempo em que prestigia aquela cautela que é declarada exatamente como uma cautela objetiva para proteger o patrimônio anterior conjuga essa ideia da proteção do patrimônio anterior com a possibilidade exatamente da comunicação dos bens durante a vida conjugal esse parâmetro ele foi estabelecido inclusive serve como referente histórica ele foi estabelecido pelo recurso que o ministro Menezes Direito então o STJ colocou como premissa de base que foi o recurso especial 736 627 ou seja determina-se como bem Flávio Tarduzzi colocou determinou-se a adoção de um regime de comunhão parcial durante a constância do casamento daquelas pessoas com maior com maior idade justamente para impedir o ocupesamento ilícito de um dos cônjuges em dependência da outra parte de sorte toscando que em primeiro momento essa marcação do regime de separação obrigatória do regime de separação convencional de bens e do regime de separação absoluta do código ele é demarcado de maneira muito específica e quem tratou disso também já a respeito do tema independente do quadro civil atual foi Fosso de Miranda no seu clássico tratado de direito de família no volume 2 ele dedica um capítulo muito específico sobre uma visão crítica e histórica do regime patrimonial de bens muito bem doutor Jones esse é um tema realmente muito interessante eu também li aqui no livro do professor Flávio viu Flávio acho que é interessante até você também trazer algumas considerações em torno dessa expressão absoluta como o doutor Jones referenciou seria bom a gente lhe ouvir aqui ao vivo e a cores não é doutor Jones a gente está tendo essa oportunidade quem é que vai deixar passar e essa menção que o doutor Jones fez realmente sobre essa explanação a respeito da expressão separação absoluta que não encontra correspondência quando se trata do artigo de separação obrigatória e separação convencional na verdade o que foi isso foi um lapso da lei é importante você explicar isso aí também Flávio muito bem essa polêmica sobre a expressão separação absoluta ela envolve o caput do artigo 1647 do código atual que trata da outorga conjugal outorga do cônjuge para determinados atos sou pena de apesar de alguns julgados que falam em eficácia sou pena de no código de 2002 gerar a nulidade relativa do ato correspondente como está no artigo 1649 do atual código então o inciso 1 prevê alienação lato senso de imóveis inclusive venda o inciso 2 trata de doação o inciso 2 trata de ações reais o que está no CPC também no artigo 73 o inciso 3 trata de fiança e aval e o inciso 4 trata aí sim de doação de bens móveis ou imóveis que possam integrar a futura ameação então esse é o artigo 1647 repito do código atual que traz o rol de situações de atos e negócios que necessitam da outorga conjugal a outorga auxória da mulher e a outorga marital do marido e o caput excepciona o regime de separação absoluta o que a palavra absoluta quer dizer a palavra separação absoluta quer dizer que nesse regime nada se comunica então esse foi um debate também que surgiu com o código de 2002 e que passa necessariamente pela análise da súmula 377 porque pela súmula 377 já adianto para vocês eu vi aí algumas manifestações que para mim a súmula 377 traz a necessidade da prova do esforço comum esforço patrimonial que não se presume esforço patrimonial comum é com prova econômica de que ajudou a contribuir né então se a súmula 377 ainda tem aplicação alguns bens se comunicam na separação obrigatória quais bens os bens havidos durante o casamento ou união estável pelo esforço comum e tem que ter esforço comum senão nós teríamos uma mudança do regime para o regime de comunhão parcial né muito bem isso seria uma negação do regime também de separação obrigatória então nessa perspectiva se no regime da separação obrigatória alguns bens se comunicam não há separação absoluta por via de consequência somente há separação absoluta no regime da separação convencional que é aquele regime que decorre do pacto antinupcial ou eventualmente do contrato de convivência e o que eu estou falando agora é confirmado pelo artigo que trata justamente desse regime que é o regime da separação convencional né que é o artigo 1687 1687 fala estipulada a separação de bens estipulada indica que é a estipulação dos consortes né estipulada a separação de bens estes quer dizer os bens permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real quer dizer a parte final do artigo 1687 que trata de separação convencional dispensa a outorga do cônjuge né poderá livremente alienar ou gravar de ônus real os bens independentemente da outorga então por óbvio que nesse regime de separação convencional em havendo separação absoluta repito confirmado pelo artigo 1687 né não há necessidade da outorga do cônjuge então essa foi uma interpretação e um debate que também surgiu nos anos iniciais do código e acho que hoje está pacificado esse entendimento né eu tenho dito muito isso meus amigos meu amigo Toscano meu amigo Jones né que hoje diferentemente da lá daquele passado as pessoas perderam totalmente a elegância e a condição muitas vezes de debater os temas primeiro porque existe uma preguiça de ler as coisas né as pessoas não vão ler lá a origem das coisas e logo querem opinar especialmente em rede social sem saber todo o debate que circunda o tema né e segundo que as pessoas não sabem perder esqueceram não sabem mais perder e já partem para a ruptura institucional né isso é um dos males atuais você sabe que eu falo muito sobre isso né nesse tema mesmo essa questão da prova do esforço comum eu fiquei muito tempo em silêncio derrotado porque o STJ vinha dizendo que não seria necessário provar o esforço comum até em 2018 mudou e passou a se adotar o entendimento que eu sigo né inclusive eu tenho a honra de ser citado junto com o Zeno e com outros colegas no julgado lá que teve como relator o então desembargador convocado Lázaro Guimarães na mudança né então hoje a jurisprudência tem entendido pela prova do esforço comum e nós como aplicadores do direito temos que saber trabalhar com o sistema que é esse né eu acho que não deveria ser aplicada aplicado o regime para a união estável né é a minha oposição é 1641 é norma restritiva que não admite aplicação por analogia mas o STJ aplica a maioria até acha que tem que aplicar então vamos lidar com o sistema sendo aplicado né e eu acho que é assim que a gente trabalha dentro dessa nossa realidade jurídica e mantendo inclusive os pilares da democracia sabendo que a gente perde e que a gente ganha perfeito perfeito eu particularmente gosto muito dessa dessa posição também e a propósito disso já que a gente tocou no assunto o professor Flávio tocou no assunto eu vou passar aqui para essa parte que digamos assim a parte que vai mais mexer com essa nossa conversa hoje aqui e diz respeito justamente ao julgamento dos embargos de divergência em recurso especial 1.623.858 que inclusive provocou doutor Jones barra do Jones para fazer o artigo ao qual eu me referi ainda agora há pouco né tratando dessa dessa chegada digamos assim de um novo regime de bens como diz o barra do Jones no texto que inclusive eu já coloquei aqui no nosso no nosso chat do YouTube depois vocês podem procurar aí doutor Jones fala no novo regime de bens pretoriano eu gosto da expressão o próprio tribunal criando um novo regime de bens seria bom doutor Jones o senhor explicar qual foi a percepção que o senhor teve sobre esse novo regime de bens levando-se em conta que nos embargos de divergência 1.623.858 como disse o professor Flávio na época os barra do Lázaro Magalhães convocado para o STJ foi o relator e se concluiu na emenda exatamente o seguinte no regime de separação legal de bens portanto no regime de separação obrigatória comunicam-se os adquiridos na constância do casamento ok isso era o que a gente vinha tendo em andamento no STJ inclusive até então só que ele colocou uma vírgula aqui que mudou tudo desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição isso fez com que tudo ficasse bem diferente daquilo que a gente vinha seguindo doutor Jones primeiro eu vou perguntar o senhor o seguinte o senhor concorda com a posição ou o senhor preferia a interpretação anterior que nós tínhamos até então aliás não era uma interpretação firmada na verdade nós tínhamos uma variação muito grande mesmo dentro das duas turmas de julgamento do STJ terceira e quarta turmas e também nos tribunais estaduais havia uma uma instabilidade enorme os embargos de divergência inclusive vieram para isso para estabilizar essa posição mas era bom escutar o senhor o senhor certamente deve ter julgado ao longo do tempo no Tribunal de Justiça de Pernambuco casos a respeito desse assunto e bom a gente ouvir a opinião do senhor primeiro sobre a própria decisão e depois como é que solver esse surgimento desse novo regime como é isso na prática como é que as pessoas precisam interpretar isso né vamos lá Diferentemente da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal quando dizia que no regime de separação legal ou seja separação obrigatória haveria a comunicação dos adquiridos na constância do casamento a decisão desses embargos imprigentes onde relatou o ministro convocado do lado do Guimarães do nosso Tribunal Regional Federal da quinta região colocou em sede na segunda sessão um entendimento uniforme do que diz respeito a que em havendo a separação obrigatória dos bens essa súmula deveria ser interpretada no sentido de que não haveria o esforço presumido do regime de comunhão parcial mas a prova do esforço ou seja o esforço provado de saída eu filosoficamente falando em termos em termos axiológicos melhor dizendo eu prefiro entender que esta comunhão de vida que é um princípio regedor da união do casal o princípio de comunhão plena de vida que está edificado no Código Civil e mais ainda o princípio da solidariedade que é inerente à vida do casal é um fator contributivo para que se entenda que esses bens durante a constância do casamento se comuniquem e a referência temática dessa ideia como disse esteve no recurso especial 736 627 do ministro Menino direitos muito bem mas aí vem a questão o SCJ pacificou o entendimento de que é preciso provar o esforço do outro na formação desse patrimônio que seria então um patrimônio comum e a decisão do ministro Lázaro foi no sentido de prover os embargos para que o feito voltasse à instância originária a fim de que a parte fizesse a prova do seu esforço a tese do esforço provado ela não está prevista no Código Civil então quando eu coloquei o artigo sobre o novo regime de bens e a certificação e a cidadania registral eu defendi duas posições primeiro é que houve uma mitigação da súmula ou até melhor dizendo como se falou era a modernização da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal e aqui eu pontuo essa súmula 377 ela foi ela foi muito anterior ao nosso Código Civil de 2002 e anterior à Constituição Federal o que significava dizer que o Supremo Tribunal Federal aquela ocasião era a Corte competente para fazer a interpretação de uma legislação infraconstitucional por isso é que o regime de separação legal foi entendido pela súmula 377 como apenas apastando os bens anteriores ao casamento e tornando certo que os bens adquiridos na constância desse casamento seriam comunicados muito bem eu faço aqui uma provocação o Flávio Tartu se referiu com muita propriedade ao dizer que com a não correspondência atual do Código Civil de 2002 do artigo 259 que estava no Código Civil de 2016 haveria uma perda dos fundamentos da súmula mas agora diante desta nova posição do STJ que chamou a si a capacidade de interpretação judicial com relação ao regime de bens e dizendo inclusive que efetivamente que agora cabe ao próprio STJ dar a palavra final no que diz respeito às relações jurídicas privadas no sistema de regime patrimonial de bens me parece Flávio que esta súmula agora ela perde a sua razão de ser e perdendo a sua razão de ser nós teremos de fato um novo regime de bens aquele onde em bom rigor sendo o casal acima de 70 anos os bens havidos durante a constante do casamento exigirão o esforço provado o esforço provado da parte de um deles dito isso dito isso eu faria a seguinte questão o seguinte a seguinte problemática nós temos então a circunstância de que vamos ter um regime legal de bens um regime legal de separação legal de bens no sistema de um regime misto como foi aquela separação restrita uma separação restrita ou chamada simples que estava no próprio nos próprios primórdios do sistema legal nosso e dizer que é possível que se possa haver uma criação pretoriana desse regime independente de lei e aqui dizia a condação duas situações interessantes a famosa ADPF que reconheceu o casamento homoafetivo independente de lei o Brasil é o único país que reconhece inclusive até por determinação não apenas do julgamento do Supremo Tribunal Federal mas por até uma resolução com o provimento do CNJ com relação a celebração de casamentos homoafetivos não há previsão legal mas criou-se pretoriamente essa possibilidade na França teve a lei da parceria civil que regula exatamente o casamento homoafetivo essa é uma questão de criação também pretoriana como também homofobia a homofobia foi criminalizada não por uma disposição legal não entrou na ordem jurídica entrou na interpretação do código do do crime de injúria racial deu-se uma extensão a tipologia penal da injúria racial como também a homofobia então dentro desse espectro maior de que os pretórios a jurisprudência também tem uma criação judicial do direito eu recepciono bem esse regime de separação obrigatória de bens pelo sistema misto a constituir necessidade de prova do esforço para a comunicação dos bens embora como eu digo intimamente eu professo a ideia força de que o princípio da comunhão plano de vida e da solidariedade familiar permitiriam já como é a união estável efetivamente a presunção do esforço e não necessariamente a prova de que esses bens foram adquiridos com efetivamente o esforço de ambos é a primeira visão crítica que eu tenho Toscano Perfeito Tô Jones aproveitando antes de passar a palavra para o professor Flávio de volta como é que o senhor vê me parece aqui inclusive várias perguntas estão chegando aqui no YouTube a esse respeito e mesmo no Instagram antes as pessoas já tinham lançado essa pergunta também qual é esse conceito de esforço comum que a gente precisa levar em consideração a partir da própria decisão dos embargos de divergência que esforço comum é esse é um esforço comum em dinheiro eu tenho que provar ali que eu paguei que eu deixei eu tenho um documento claramente poxa olha que você contribuiu compramos um imóvel de 100 mil reais 20 mil é seu 80 mil é daquele ali ou então compramos um carro o carro 50 mil 30 mil é de um 20 mil do outro quem está casado vai lembrar de fazer essa conta vou até melhorar um pouquinho mais aqui essa pergunta que até tem uma pergunta aqui também essa pergunta ela demonstra a excelência de qualificação de todos os nossos participantes os nossos ouvintes porque é a pergunta que não é a pergunta que não pode calar qual é o conceito de esforço comum a prova desse esforço comum para que possa haver a participação e depois é um conceito juridicamente determinado no meu sentido vai ser necessário ou uma previsão legal e aí é questão da esferenda com um conceito aberto uma cláusula aberta ou a própria jurisprudência irá dizer em que consiste esse esforço comum de saída eu entendo que esse esforço comum não quer dizer necessariamente uma participação financeira e aí nós vamos ter nós vamos ter a mesma equação lógica e fática dado o regime de separação parcial de bens onde esse esforço é presumido mutados mutantes aquilo que está é erigido na própria no próprio regime de comunhão parcial vai exigir somente a prova desse esforço e aí por várias razões por várias situações fáticas e determinantes nós poderíamos ter uma visão do esforço comum que não pode ficar de fato vinculado a uma participação financeira até porque seria uma solução matemática se a comunicação ela vai existir não gradual e aí eu gostaria de ouvir Tartus a respeito também disso essa comunicação que haverá com relação aos bens adquiridos uma vez provado o esforço comum ela não tem uma equação matemática haveria uma divisão igualitária com relação a esses bens comunicáveis se formos existir apenas e tão somente uma alternativa de prova financeira efetivamente aí que o outro custe de uma cota parte e não não seria uma divisão não igualitária mas proporcional a esse nível de esforço e a prova do esforço é exatamente o grande dilema por isso eu disse de forma axiológica eu defendo de que o princípio da comunhão plena de vida do casal e a solidariedade não exigiriam a prova do esforço mas como houve a criação pela segunda sessão e se bem disse nós somos operadores do direito e consequentemente temos um referencial de julgamento de tribunal superior que é no caso o STJ a última instância para a definição interpretativa da lei eu confesso que é uma cláusula importante essa de fazer prova do esforço comum e como é um conselho juridicamente determinado eu acredito que a jurisprudência é que vai consolidar as bases maiores para se verificar o esforço provado vamos agora escutar Flávio sobre o conceito de esforço comum mas antes eu queria deixar aqui uma consideração aqui que eu estou também alinhando aqui na minha cabeça eu estou achando que realmente não tem mais sentido a súmula 377 eu acho que o senhor tem razão nesse ponto mesmo aí porque a vírgula eu estava vendo bem aqui inclusive fazendo a comparação de redação a súmula 377 dizia no regime da separação legal de bens comunica os adquiridos na constância do casamento esse era o título aliás a expressão da súmula depois com o julgamento dos embargos de divergência pelo STJ a gente passou a ter no regime de separação legal de bens comunica os seus adquiridos na constância do casamento aí vem a vírgula desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição então a rigor a súmula perdeu o sentido e o senhor está dizendo está dizendo levantando um ponto agora que é muito interessante é que esse patrimônio nesse tal novo regime eu estou me convencendo realmente disso ele é muito interessante porque você pode ter por exemplo um casal que compra a casa com 20% do homem e 80% da mulher o carro com 40% da mulher e 60% do homem porque o que vai me parece que o que vai prevalecer aqui é o esforço comum na aquisição pontual não vai haver um não vai haver uma uma digamos assim um aspecto linear de aquisição foi tudo com 60% tudo com 70% tudo com 10% me parece que isso é o que vai acontecer na prática se a gente for analisar bem vamos provar aqui pontualmente qual foi o esforço comum naquele determinado caso mas isso veja é só uma expressão que eu estou aqui levantando até para provocar mesmo o debate e vamos agora escutar o professor Flávio sobre esse esse conceito de esforço comum se isso é financeiro se é é financeiro é financeiro é financeiro se não provar que ajudou a adquirir na minha opinião não tem direito a nada aliás é o objetivo da cláusula final que foi colocada na súmula 377 esse que foi o debate e esse debate existiu sobre a união estável à luz da súmula 380 antiga súmula que hoje não se aplica mais para a união estável mas que surgiu lá falando em concubinato da lei 8971 de 94 a lei da união estável é a primeira delas e o artigo 5º da lei 927896 já havia todo esse debate antes para a divisão de bens eu aliás acho vencido no STJ que o regime legal da união estável só passou a ser o da comunhão parcial vencido de novo perdendo que o regime da união estável só passou a ser o da comunhão parcial com o código de 2002 com o artigo 1725 mas o STJ entende que o regime legal da união estável é o da comunhão parcial desde o artigo 5º da lei 927896 e para os bens anteriores tem que provar esforço comum a gente sempre debateu isso como é que prova o esforço comum que dispendeu dinheiro para comprar o bem caso contrário casamento ou união estável vai ser um negócio de investimento econômico quando não é casamento não é contrato vocês me desculpem quem pensa de forma contrária casamento não é contrato união estável não é contrato são negócios jurídicos especiais então aí a gente vai resolver essas questões com aquelas regras e debates que sempre existiram sobre sociedade de fato eu até escrevi isso já no migalhas a sociedade de fato na separação convencional e até para provocar vocês Toscana vejam só eu sou casado por separação convencional tá bom? imagina aí olha aí a questão do esforço comum só que tem um imóvel que eu comprei na praia que para comprar o imóvel eu dei é um imóvel de um milhão eu dei 700 mil do meu dinheiro sai lá da minha conta isso é possível provar e minha mulher deu 300 mil ela deu ela prova dinheiro dela trabalho dela estava numa conta só dela ela transferiu para mim eu comprei o imóvel de um milhão com 700 mil o meu e 300 mil dela em separação convencional certo e eu registrei esse imóvel só no meu nome no caso de divisão o imóvel vai ser só meu pelo regime de bem sim porém pelas regras de sociedade de fato esse que é o problema são regras que saem do direito de família são regras de contrato de obrigações de direito das coisas e aliás esse foi um tema que eu fui consultado por um amigo meu da Bélgica lá da YSFL grande professor belga o Frederic Suenen ele que me fez essa consulta e eu menciono isso nos livros e tem lá um artigo no Migalha sobre isso a sociedade de fato na separação convencional então aí a minha esposa vai provar que 300 mil eram dela 700 mil eram meus e não vai ser resolvido isso pelo direito de família vai ser resolvido pelo direito das obrigações pelo direito contratual e assim é também essa discussão sobre esforço comum a gente resolve a questão do esforço comum com prova patrimonial é financeira sim se não é comunhão parcial meus caros aí não precisa do trecho final eu acho que a súmula 377 ela é necessária ainda porque se não a gente sacrificaria todo o debate existente sobre essa súmula esses 15 anos debatendo só que ela tem que ser lida no final com a prova de esforço comum porque não tem dispositivo legal que resolva esse problema a vedação do enquecimento sem causa do artigo 884 é muito genérica e eu acho que a súmula ela dá mais certeza dá mais segurança ela tem que ser lida com a vírgula que o Toscano colocou então essa é a minha opinião Toscano e esse debate repito já existia essa semana passada eu dei umas três aulas sobre união estável que eu mostro desde desde a década desde a súmula 380 década de 70 80 chegando nas duas leis da união estável e antes a gente tinha esse debate quem é advogado atua mais tempo sabe disso o desembargador Jones deve se lembrar que antes do código a gente tinha esse debate se era comunhão parcial se não era se precisava provar esforço comum ou não isso foi transferido para a separação obrigatória é o Flávio agora há um detalhe que eu gostaria de enfatizar é bom a súmula 380 é com relação a sociedade de fato foi muito mais naquelas relações concubinárias né agora eu indagaria eu indagaria esse perqueria o seguinte quando o STJ agora cria a cláusula do esforço provado eu indagaria esse esforço comum ele não tem uma latitude muito maior do que a sociedade de fato não eu acho que não Jones a minha opinião é que não e mesmo que o julgado eu gosto de dizer provado a sociedade de fato porque nós vamos ter um regime dois regimes dentro dois regimes híbridos convivendo um um regime patrimonial e o outro a sociedade de fato não eu acho que estão dizendo que o julgado fala o julgado entendeu errado toda a doutrina que que o julgado acórdão fala o julgado entendeu errado toda a doutrina que ele cita porque a doutrina que ele cita é inclusive sobre isso aí Flávio Jean Santos é quem faz a observação o Jean está com uma tese ele quer a fase ele está ansioso eu já percebi ele está desde ele deve estar com um caso explosivo e ele quer doutor Jean eu discordo do seu argumento mas é isso ele está ele está pilhado desde o começo eu já percebi que ele quer a tese que o Jones segue mas eu discordo doutor Jean ele faz a observação várias várias sucessivas que o julgado diz o julgado fala ainda que não financeiro veja essa questão interessante do ainda que não financeiro eu não eu não eu interpreto esse ainda que não financeiro não é que seja o esforço presumido não é bem a questão do esforço presumido o financeiro para mim me parece também por exemplo ajuda com outros bens por exemplo com parte de pagamento com outros bens com permutas que há me parece que é isso que o julgado quis dizer eu particularmente tendo também eu sempre fui muito eu não sei se por conta de uma dúvida mesmo que havia de minha parte poxa qual é a diferença da súmula 377 para o regime de comunhão parcial de bens antes do julgado dos embargos de divergência né porque que a gente vai ter que ter uma súmula não era mais fácil além de dizer então casa pelo regime de separação de bens se a ideia era ou de comunhão parcial de bens se a ideia era só proteger os bens do passado estaria protegido pelo regime de comunhão parcial não tem problema nenhum eu acho que a vírgula realmente aí acrescentada em 2018 ela melhora a performance do que se quer dizer realmente você vai participar daquilo que efetivamente contribuiu agora o que é esse efetivamente o que é contribuir efetivamente me parece que a ideia principal seria realmente uma ajuda financeira mas isso não quer dizer financeiros no seu sentido estrito ou seja pode ser outro bem que eu paguei como parte pagamento é muito comum nas aquisições imobiliárias por exemplo que a gente vê a maior parte das partilhas que a gente vê passar na prática o que é que acontece eu vou trocar meu apartamento de um milhão por uma vamos dizer de 500 mil por um apartamento de um milhão aí eu estou dando lá 500 mil do meu apartamento e aí a minha esposa está dando 250 e eu estou dando 250 em dinheiro tudo bem 500 mil era só meio eu estou subrogando ali ajuda não é só propriamente em dinheiro em pecúnia digamos assim me parece que é mais nesse sentido agora eu acho também que deixar a cláusula aberta a ideia do doutor Jones é uma ideia interessante no sentido de deixar a cláusula aberta agora deixando a cláusula aberta acho que a gente vai ter ainda mais problema prático porque o que é que vai ser o que é que vai ser esse efetivo a contribuição do ponto de vista prático nos julgados nos casos concretos isso é um problema porque na verdade estaríamos apenas vinculados a uma relação contábil agora Tartusso tem uma razão importante quando ele diz que o melhor é extinguir esse regime de separação obrigatória legal em face da faixa etária porque aí entramos na questão da inconstitucionalidade da lei esse problema talvez não aconteça tanto na separação convencional ele vai acontecer mais na separação obrigatória dos bens porque seria uma forma de penalizar em função os cônjuges em função da idade e aí a válvula de escape foi exatamente admitir que durante o casamento esses bens seriam comunicados a solução da idade ferenda é exatamente extinguir esse dispositivo da obrigatoriedade do regime de separação legal em relação àqueles maiores de 70 anos sim agora a idade ferenda nesse tempo de pandemia a gente não consegue implantar muitas mudanças até porque a gente vai precisar trabalhar com um sistema que a gente já conhece por uns 10 anos porque aí eu volto para o tema que eu tenho falado quase todos os encontros a pandemia vai impactar o direito privado de A a Z de uma forma implacável já está implantando já está impactando e não acabou ainda as pessoas estão achando que acabou não acabou mas você você já referiu que muitos tribunais estão afastando essa essa obrigatoriedade é em função do estatuto do idoso em função do artigo 3º e do artigo 5º da Constituição que não pode haver essa norma ela não é uma norma protetiva é uma norma de preconceito porque a Constituição impede veda o preconceito em função da idade o estatuto do idoso também faz referência a isso e os dois dispositivos da Constituição também ou seja a base legal de proteção ela está na Constituição então os próprios julgados poderiam dizer que este regime não seria de um regime de separação obrigatória seria um regime de parcial de bens aí esse desate jurisprudencial já tem acontecido na sua obra você cita diversos acordos dos tribunais eu concordo que possa ser assim independente de mudança legal a gente faz esse controle em cada caso mas considerando exatamente o fato de que é uma norma vedatória a dignidade da pessoa sim mas esse debate a gente acabou perdendo também Jones de inconstitucionalidade o Supremo o Supremo não analisou mas o STJ aplica estende para a união estável tempera com a súmula 377 e depois tempera a súmula 377 com o esforço comum de novo agora dentro desse imbróglio dentro desse imbróglio eu acho que a verdade está com a doutrina é verdade pelo menos com a parte da doutrina que a gente sabe que esse tema é bem polêmico também o professor Paulo Lobo mesmo entende que não precisa aprovar o esforço comum eu lembro disso a Berenice também Berenice também se não falha a memória eles entendem que precisa aprovar o esforço comum é porque é uma restrição à autonomia privada dos noventes na hora que eles ficam sujeitos a esse regime então é uma restrição da liberdade é mas em sentido contrário eu sei que o Toscano há muito tempo entende que precisaria aprovar o esforço comum e nisso nós estamos juntos é eu sempre achei que esse esforço comum deve ser de fato provado eu sei que a gente tem dificuldade do ponto de vista prático isso aí é interessante também nós anotarmos aqui notadamente em razão de muita gente estar nos ouvindo há um problema prático que durante o casamento a gente se preocupa pouco com isso até porque isso pode gerar um clima digamos assim pesado entre o casal por que você está querendo saber tem uma frase de Silvio Neu Batista que eu considero paradigmática ele diz o seguinte o presidente da república com mais de 70 anos nós temos exemplos receitos Michel Temer que inclusive quando o presidente da câmara dos deputados me convocou para trabalhar no quadro civil Michel Temer dirigiu a república do país com mais de 70 anos dirigiu o patrimônio público da nação e uma pessoa comum casada não pode reger seu patrimônio com liberdade com mais de 70 anos então é uma contradição substancial e Silvio Neu Batista diz isso ou seja como você pode comparar essas duas situações de maneira de maneira desigual é verdade interessantíssimo isso aí eu já tinha eu já tinha acho que o senhor já tinha me falado sobre esse tema realmente no outro encontro nosso e é realmente muito emblemático isso aí também que se refere bom eu estou vendo aqui que o tempo está passando mas tem uma tem uma questão aqui que eu acho que a gente não pode deixar de tocar nela e aqui assim eu faço inclusive professor Flávio professor Jones em homenagem ao nosso queridíssimo amigo Zeno Veloso o professor Zeno tem uma sensibilidade assim o Zeno traz uma saudade enorme pra gente o tempo inteiro e a saudade principal que eu tenho de Zeno é justamente em razão da sensibilidade social que ele tinha doutor Jones o senhor sabe bem disso Zeno Veloso ele conseguia captar na sociedade os reais problemas da sociedade como disse o professor Flávio a gente conversa muito sobre isso nós estamos aqui como civilistas pra resolver problema das pessoas isso é importante a gente levar em conta e o professor Zeno mais do que ninguém sabia fazer isso era impressionante e um dos temas que ele levantou e que gerou muita polêmica foi justamente a possibilidade de nós afastarmos a súmula 377 através de pacto antropcial quando o casamento estivesse sendo realizado pelo regime de separação obrigatória efetivamente e esse tema eu queria ouvir o senhor a opinião do senhor sobre isso eu já vi aqui a opinião de Flávio no próprio livro aliás Flávio tem um ponto do livro que eu recomendo todo mundo ler sobre aquela outra questão que não tem nada a ver com essa que eu estou levantando agora mas sobre a outra questão da separação de fato aliás da sociedade de fato e o regime de separação convencional mas que vale todo mundo ler o doutor Jones certamente já viu aí nessa passada que é a questão da aplicação da boa fé objetiva nesse sentido a gente às vezes esquece e como o Flávio disse nós estamos no ramo do direito de família mas o direito de família está incluído no direito civil nós estamos diante de um todo a interpretação ela é global a própria boa fé objetiva que atende muito bem as questões contratuais elas também devem ser vistas aqui e o professor Flávio faz essa menção lá nessa questão relacionada a sociedade de fato nos casamentos em regime de comunhão de separação convencional de bens fechando parênteses aqui só porque eu me lembrei disso e voltando para o que o professor Zeno Veloso escreveu e provocou e provocou no famoso artigo do Liberal que ele publicava todos os domingos e era muito interessante ele mandar para todos nós a foto ele não mandava o texto em Word para a gente publicar ele mandava a foto do jornal isso era o máximo para mim ele mandava a foto eu me lembro que infelizmente eu quero deixar esse amigo também registrado aqui nesse vídeo na semana anterior a hospitalização do professor Zeno ainda no finalzinho do mês de fevereiro ele me mandou ele me mandou a foto do jornal e me pedia para publicar lá no Instagram do Direito Civil Brasileiro publica lá Toscano para todo mundo ver e tal e aí a gente publicava lá no Instagram e nesse veio bem embaçado não veio bem nítido eu liguei para ele foi a última vez que eu falei para o professor Zeno esse foi no sábado anterior a hospitalização dele eu falava com ele sempre aos sábados e dizia Zeno me mande o Word como é que eu vou fazer isso aqui que ninguém está lendo a foto hoje ele mandava a assessora mandar o Word era muito bacana isso aí e Zeno tem acessibilidade enorme ele fez menção inclusive Flávio nesse texto dele a confraria dos civilistas é uma homenagem também a confraria dos civilistas e viu Flávio talvez quando você tirou o fone não viu o professor Zeno nesse artigo fez homenagem a confraria dos civilistas mencionando dizendo olha aqui aqui tem fulano pensa assim ciclano assado é muito bacana e a questão é eu posso ou não posso por pacto antinupcial afastar a Suma 377 e eu vou até perguntar mais o doutor Jones considerando que a gente está até dando um escanteado aqui na Suma 377 e levando em conta o tema do recurso repetitivo julgado nos embargos de divergência pela segunda sessão do STJ a questão é eu posso dizer o contrário no pacto antinupcial dizer que é comum o bem adquirido ali na constância do casamento celebrado pelo regime de separação obrigatória esse é um tema interessantíssimo vamos escutar primeiro o senhor aqui Rodrigo você coloca a questão eu diria assim nodal do problema porque Zeno Veloso ele fez uma consulta quanto a possibilidade de por convenção os nubentes em escritura pública no caso pacto antinupcial afastar a aplicação da Suma 377 então sob a égide do entendimento do Supremo para não ter o seu patrimônio o conteúdo do patrimônio ele realmente não se comunicar então o pacto antinupcial seria nesse sentido de apostar a aplicação da Suma 377 e Zeno Veloso ele diz exatamente nesse artigo que considera possível por convenção os nubentes e escritura pública afastar a Suma segue-se daí o entendimento também de Tartus que ele colocou de que constitui um correto exercício de autonomia privada admitido nosso direito que conduz a um eficaz mecanismo de planejamento familiar perfeitamente exercitado por força de ato público ou no caso um pacto nupcial nupcial na forma do artigo 1653 do Corte Civil eu fiz um provimento exatamente sob inspiração da provocação dizendo e da doutrina de Tartus e de José Penão Simão coloquei inclusive nominalmente nas considerandas essas premissas de doutrina para cogitar nesse provimento 8 de 2016 provimento do dia 30 de maio determinar que possa se fazer a post por pacto nupcial essa superação da súmula então vigindo no que diz respeito aquela presunção de comunicação dos bens do casal quando o regime era de separação obrigatória dos bens agora as avessas sucede a mesma questão a mesma lógica da razoabilidade induz dizer e admitir que do mesmo modo que este provimento nosso o 8 de 2016 e foi o primeiro provimento eu diria no país a respeito disso depois São Paulo fez e outros tribunais outras corredorias nacionais outras corredorias fizeram é de que do mesmo modo agora as avessas na situação do novo entendimento do STJ admitir admitir de que possa ser clausulado num pacto oficial de que não seria exigível a prova do esforço para efeito da comunicação dos bens no regime de separação legal então a situação permanece a mesma né permanece a mesma evidentemente que em situação invertida mas é uma questão interessante até porque esse provimento nosso ele agora caducou em função do novo entendimento do STJ e eu poderia depois amanhã efetivamente incentivar um provimento atualizado em face do novo entendimento jurisprudencial mas entendo e Zeno eu sempre dizia Zeno se escreve com Z porque é apoteose dia 1º de junho agora ele faria 76 anos e uma das preocupações que Zeno teve foi de fazer um estudo aprofundado sobre herança digital a academia brasileira de direito civil vai parar o evento no dia 1º em homenagem a ele e a nossa escola judicial em Pernambuco fará um seminário intitulado Zeno Veloso com a participação sua de Tartus e tantos outros para homenagear e eu farei no dia 1º uma manifestação uma intervenção sobre o herança digital que era um tema que eles vinha se dedicando nos últimos tempos de modo que você traz agora a discussão um fato importante é possível até porque como é matéria de direito privado não é de ordem pública é de ordem privada é direito disponível eu acredito que qualquer casal poderá fazer por parte oficial essa alteração para não incidir a disposição do entendimento do STJ perfeito no caso eu estou entendendo que o senhor está dizendo que posso afastar a aplicação da Suma 377 e também que é até possível se cogitar tirar o trecho que vem depois da vírgula dos embargos de divergência na contrário senso ou seja vamos aplicar a Suma 377 e não precisa da comprovação do esforço comum o senhor está inclusive admitindo isso que no pacto oficial pode-se fazer isso também é a questão é exatamente isso dependendo da situação do caso concreto você pode ter os efeitos ex-tunque ou ex-nunque agora a grande questão é se o casamento está já sob a égide do atual entendimento do STJ prevalece não assuma o 377 na redação original mas agora depois da vírgula e se for antes esse provimento também teria sentido já que mas acontece que agora evidentemente que quem não fez poderá buscar aí o entendimento jurisprudencial a respeito do momento do momento da celebração do casamento perfeito professor Flávio me diga sobre esses assuntos eu concordo o desembargador Jones já citou meu entendimento eu estava lembrando aqui que a nossa jornada bom a jornada do desembargador Jones é mais longa e mais complexa que a nossa mas eu estou lembrando que quando eu comecei minha carreira de professor a gente já trabalhou com três ou quatro composições diferentes do STJ lembra que lá atrás o STJ exigia a prova de esforço comum para a súmula 377 lembra disso Toscano lá atrás estou falando de 2000 2002 2003 e não podia uniformizar a jurisprudência que só foi possível depois mais recentemente com os recursos teve dois julgados um do ministro Luiz Felipe Salomão e outro de Raul Filho e foi agora na segunda sessão que uniformizou que havia divergências das próprias turmas é sim ô Jones mas eu estou falando lá atrás com outra composição com o ministro Salve Gredo Teixeira Rui Rosado entre outros lá atrás depois Cartesini aquele Hélio Qualio Barbosa é verdade é verdade lá atrás eu lembro que eu dava aula e ensinava que tinha provas esforço comum mas isso não teve maiores repercussões né sim sim é porque também depois do código a gente passou a debater muito forte essas questões né Flávio e essa questão de afastar a expressão depois da vívula o que é que você acha pelo pacto antinopcial dizer assim mesmo depois mesmo depois da decisão não precisa haver a prova de esforço comum o regime de separação mas não precisa haver a prova de esforço comum você acha que isso afronta a norma de ordem pública nesse caso aí agora o Tosgano mas é o seguinte esses regimes de bens que estão no código eles são exemplificativos eles não são exaurientes sim partindo dessa premissa de que os regimes de bens patrimoniais que estão no código eles não são números clausos eles não exaurem a capacidade a autonomia privada dos nubentes efetivamente que me parece que no pacto antinopcial você pode provocar regimes vistos regimes dilatados no tempo em decorrência a chamada solução de êxito então não me parece que seja impossível afastar tirar esse acréscimo depois da vírgula e dizer que não precisa a prova do esforço comum o problema aqui é que o regime é de separação obrigatória não é doutor Júnior? sim mas aí veja você afasta a súmula mesmo com a vírgula e sem a vírgula você transforma o regime de separação obrigatória em separação convencional exatamente e aí sendo separação convencional não vai poder ter debate sobre sociedade de fato dentro da separação convencional? sim então não afronta a norma de ordem pública você vai por outro caminho sim e outra coisa seria norma de ordem pública se o regime ele foi ele foi engendrado a partir de uma interpretação dos tribunais como diz o doutor Jones isso também é uma questão interessante se o fundamento é enriquecimento sem causa ou enriquecimento sem causa tem fundamento em preceito de ordem pública seria a questão de ordem pública mas eu gosto muito dessa dessa sugestão que você deu anteriormente olha eu fico muito impressionado aqui como o tempo passou rápido para tratar de um ponto específico dentro do regime de bens do casamento no código civil e olha a gente tem tanta questão aqui que foi levantada que inclusive Fernanda Machado eu queria deixar um abraço especial para Fernanda Machado que é uma embedermana antiga que todos nós temos e aliás é minha guru para os assuntos relacionados viu Fernanda vou deixar isso aqui gravado você é minha convidada para daqui uns dias a gente está aqui para tratar sobre partilha de bens de pessoas falecidas no exterior e bens que estão de brasileiros que estão no exterior e de estrangeiros que estão no Brasil Fernanda é craque nesse assunto infelizmente levantou vários pontos aqui Fernanda infelizmente a gente não conseguiu dar vazão digamos assim a essas questões aqui ao longo da nossa conversa o que fica aqui aqui uma certa decepção de minha parte o tempo já passou mas eu quero dizer a todos vocês que foi um prazer muito grande doutor Jones eu vou passar a palavra para o senhor para fazer aqui o encerramento também para o senhor Flávio mas dizer já de cara que foi um prazer muito grande estar com todos os dois aqui vocês são absolutamente brilhantes todo mundo sabe disso olha só como é agradável a quantidade de pessoas que estão nos vendo aqui a gente já bate quase mil pessoas em trânsito aqui por dentro do próprio canal a gente está acompanhando aqui é uma realmente no Youtube é um no Youtube especializado num tema de direito e de direitos veja num tema de direito num tema de direito civil realmente é alguma coisa fora do comum vocês são muito fantásticos não é doutor Jones o senhor com a palavra para as considerações finais se eu pudesse lavar o acordo desse nosso encontro Toscano eu diria que o seu canal ele constrói o direito através desse grande debate e participar com o Flávio Tartucci para mim é uma elevada honra eu tenho sempre dito que a modernidade do direito civil está na doutrina que ele vem professando e de consequência inspirando né então o direito é um sentimento palpitando em realidade e a cada tempo nós nos debruçamos com essa esses questionamentos para aferir exatamente esse sentimento eu diria finalmente que foi muito muito gratificante é prazeroso saber que o direito com a participação de todos ele se faz melhor através dessa visão crítica e uma visão científica né não é não é um machismo é muito mais é muito mais um compromisso científico com o direito para que ele se faça melhor através da doutrina eu agradeço muito a elevada honra de ter aqui compartilhado essa nova experiência e sempre digo a cada vez que eu fico mais enriquecido com a experiência doutrinária dos meus queridos mestres Rodrigo Toscano e Flávio Tartucci muito obrigado Doutor Jones a honra é toda nossa o senhor não tem a menor ideia certamente o senhor não tem a menor ideia do tamanho do prazer que eu estou tendo de ter o senhor aqui conosco hoje eu tenho certeza do professor Flávio também o senhor sabe que o senhor é sempre citado em todos os nossos estudos em todos os nossos debates que nós levamos adiante e o professor Flávio inclusive me ensinou isso e me ensina isso todos os dias e a gente tem isso como uma consideração mesmo dentro do nosso raciocínio que a gente tem muito a gente deve muito a construção das gerações que já fizeram muito pelo direito civil o senhor sabe como o senhor é marcante nesse ponto o código civil me trouxe muitos prazeres na vida e um dos grandes prazeres que o código civil trouxe foi ter a amizade do senhor a partir do momento em que junto com o professor Mário Delgado construiu aquela famosa obra os grandes temas de direito civil as questões controvertidas os grandes temas de direito civil me lembro que também é importante deixar isso aqui grifado historicamente é um fator histórico importante o senhor era coordenador da obra junto com o Mário mas eu tive o prazer de sugerir o subtítulo da obra grandes temas grandes juristas né e isso se deu no restaurante Opicuí de Campina Grande eu também vou deixar isso aqui devidamente marcado um abraço para a nossa queridíssima cidade de Campina Grande que aliás respeita muito os dois todos vocês dois que estão aqui conosco que tem um prazer enorme também de sempre estar os ouvindo né professor Flávio uma palavra para as considerações finais meu querido Toscano bom primeiro quero fazer um convite a todos amanhã eu professor Simão estaremos no YouTube aqui no canal do Instituto dos Advogados do Pará em homenagem ao Zeno uma sessão extraordinária do Instituto dos Advogados do Pará então fico convite para todos amanhã às 19 horas né quero dizer a vocês que esse tema a gente nem chegou na parte sucessória né a parte sucessória ainda tem né pois é então nós nem chegamos nas questões sucessórias mas realmente esse é um tema difícil né no livro Diálogos 2 que eu coordeno com o ministro Salomão aliás esse tema está tratado inclusive com as questões sucessórias né pelo ministro Paulo Dias Moura Ribeiro pela jurisprudência porque essa é a é a concepção da obra né e pela doutrina esse tema é tratado pelo Rolf Madaleno né então esse tema está tratado aqui nesse livro Diálogos 2 que eu coordeno comigo Salomão quero dizer que estou com saudade de ambos a última vez que nós nos encontramos pessoalmente e o Zeno estava junto foi em Lisboa em janeiro de 2020 né nas jornadas do professor Fernando Araújo o Iron Man jurídico né que eu espero no ano que vem é ocorra presencialmente né eu sei que o Jone já está vacinado o Rodrigo Toscano também já está vacinado eu não estou vacinado estou longe ainda na fila né estou isolado estou isolado estou fora de São Paulo isolado no meio do campo né então esperando aí minha vacina mas por óbvio é espero encontrar todos presencialmente né no mais enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente pessoalmente a gente tem esses encontros que na verdade nos deixa mais felizes para esquecer todos os problemas que temos lá fora né que ainda temos um longo caminho para percorrer obrigado Toscano foi uma honra quero agradecer aí ao público parece que respondemos a questão do Jean porque o doutor Jean não se manifestou mais né mas eu vi que a a Fernanda mandou uma pergunta boa mas só para se a gente colocar a pergunta dela aqui nós vamos ficar 40 minutos para responder né então aí a gente acaba uma da tarde obrigado meus caros foi uma honra uma felicidade até uma próxima muito bem professor Flávio bem lembrou da questão desse nosso último encontro né também estou morrendo de saudade meu Flávio você sabe disso que o professor Flávio em tempos não pandêmicos a gente se encontra pelo menos 10 vezes durante o ano né em tempos não pandêmicos doutor Jones igualmente então a gente se vê a gente se a gente conversa a gente vai tomar vinho nos restaurantes aliás tomar vinho é uma atividade que todos nós três aqui gostamos bastante né e claro que eu sempre digo o seguinte eu dizia muito isso ao professor Zeno Veloso que eu tinha aprendido o direito das sucessões muito mais muito mais mesmo nas mesas de restaurante tomando vinho e principalmente com ele do lado do que propriamente na faculdade ou mesmo fazendo curso porque os nossos encontros encontrar com o professor Flávio encontrar com o professor Jones é sempre um momento assim de grande aprendizado vocês não tem nem ideia de como a gente o Toscano o Toscano e ele nem bebia muito ele tomava o segundo copo ah estou passando mal e parava já ia dormir já ia dormir ah já sou bem mas era uma grande figura esses momentos assim do vinho com o professor Zeno também foram marcantes demais e olha eu quero deixar aqui muito grifado Dr. Jones esse artigo que o senhor escreveu é um artigo emblemático que vale a pena todo mundo ler já está aí no próprio YouTube vai ficar gravado ali Flávio também eu queria só fazer uma referência eu estou aqui com a edição do ano passado do Código Civil comentado mas aqui sobre esse trecho especificamente dos regimes de bens inclusive é o professor Flávio quem faz os comentários claro que aqui essa obra é uma obra em qual autoria com o professor Anderson Schreiber com o professor José Fernando Simão com o professor Marco Aurélio do Zerri de Mello com o professor Marinho Delgado claro que tem várias outras contribuições mas a do professor Flávio especificamente é sobre esse tema relacionado aos regimes de bens então esses dois textos que nós estudamos hoje que nós exploramos hoje são textos riquíssimos que vale a pena realmente ser terem lidos e estudados por todos vocês que estão nos acompanhando e claro que eu deixo um abraço para todo mundo que pôde nos escutar agora nos acompanhar agora e também nós vamos bolar aqui vários outros eventos desse inclusive também com a presença do professor Flávio com a presença do professor Jôni sempre é muito bom a gente estar junto como disse o professor Flávio isso ameniza um pouco a nossa saudade e deixa a gente Toscano só uma coisa dois minutinhos claro você pode contar para o pessoal o que que aconteceu está compartilhando aí ou não estamos estamos está o que que aconteceu porque isso aqui é minha homenagem amanhã o que que aconteceu nesse dia aqui que nós estamos todo mundo na mesa aqui está aparecendo ou não 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 está aparecendo aqui eu ia colocar uma imagem mas não tem como mostrar no celular assim que talvez a gente lembre eu não sei eu estou tentando compartilhar mas não está indo aqui é uma foto você consegue compartilhar você consegue fazer Flávio compartilhar a foto Tiago vira aí talvez seja aí no share no share é eu coloquei aperta no share por favor share screen vamos lá é essa aqui vamos lá vamos ver se ela aparece aí mas agora não apareceu agora eu perdi eu imagino qual seja essa foto você está procurando eu quero que você mostre essa foto porque essa foto deixa eu ver deixa eu ver eu quero que você contar em dois minutos deixa eu ver se eu consigo mostrar acho que será que seria essa foto aqui quer ver aqui vamos ver aqui seria essa aqui acho que eu não vou conseguir mostrar no próprio apareceu não apareceu é essa foto aqui Flávio agora vai aparecer apareceu o que aconteceu nessa foto da direita mas essa foto vale a pena a gente comentar o doutor Jones inclusive essa foto de baixo que está um pouquinho ela está um pouquinho achatada mas nessa foto nós estamos sentados à mesa junto com o professor Santo Justo que é um dos grandes autores de direitos reais de Portugal o senhor certamente já liu as obras sobre ele também e nessa ocasião o Santo Justo ele era o diretor da faculdade de direito de Lisboa de Coimbra de Coimbra a tradicionalíssima faculdade de direito de Coimbra e aqui Flávio como você está lembrando bem isso aqui vai ficar com homenagem ao professor Zeno que realmente é muito interessante o professor Zeno junto comigo nessa ocasião estávamos eu o professor Flávio a professora Gisele Goreninho o professor Zé Fernando Simão o professor Bunazar nós estávamos juntos no dia anterior essa foto em Lisboa quando o professor Zeno disse olha eu estou querendo visitar o diretor da faculdade de direito de Coimbra vamos comigo amanhã Coimbra e articulou todo o encontro do grupo com o professor Santos Justo lá em Coimbra e o professor Santos Justo se preocupou realmente abriu a agenda absolutamente concorrida do professor Santos Justo o tempo inteiro ocupado e enfim nós confirmamos a presença no dia seguinte lá em Coimbra e nós fomos eu o professor Flávio com o seu José que o professor Flávio também usa bem lá em Lisboa nosso glorioso seu José né professor Flávio que é o nosso motorista oficial da comitiva civilista em Lisboa então nós fomos a Coimbra e ali chegando fomos atendidos com poucas e circunstâncias porque estavam recebendo o professor Zeno Veloso que era assim um arco para eles doutor Jânio o senhor precisava ver estava chegando assim um ídolo na faculdade de direito de Coimbra né o professor Zeno era muito respeitado realmente na faculdade de direito de Coimbra e ali chegando nós fomos levados a uma antessala ficamos esperando um pouquinho na antessala e depois entramos na sala principal onde está a foto que o professor Flávio está mostrando agora aí e lá esperamos alguns minutos já sentados à mesa e chega em grande estilo o professor diretor da faculdade tirando todos os outros compromissos da agenda para atender o professor Zeno Veloso e aí ele chega senta lá à mesa todos nós lá e ele fez um gesto muito interessante que ele botou a mão assim em cima da mesa com as duas mães e disse professor Zeno Veloso o que vos traz aqui com tantos professores importantes do Brasil certamente para fazer para fazer algumas parcerias importantes acadêmicas e tal e Zeno olhou para ele e disse não professor eu vim aqui só lhe dar um abraço mesmo e mostra e trazer os meus amigos aqui para encontrar com o senhor olha tipicamente Zeno Veloso a faculdade de Coimbra fez uma homenagem póstuma muito bonita pra Zeno sim eu acompanhei eu vi lindíssimo agora o Antônio Santo Justo é interessante a leitura porque ele é um romanista e ele tem um trabalho muito interessante sobre a influência do direito romano no direito de família fez uma palestra fez uma palestra um tempo dessa atrás na faculdade de direito do Ceará e vocês podem encontrar na internet o artigo sobre a influência do direito português no nosso direito civil a partir de Coelho da Rocha com as ordenações também e o Santo Justo é realmente uma grande referência é um dos grandes nomes de Coimbra e reconhecer a obra de Adorno Santo Justo tive um grande prazer em conhecê-lo nesse dia pra mim foi um dia marcante o professor Flávio estava conosco o professor Santos Justo estava nessa foto conosco aí sentado toda a mesa ele autografando o livro dele pra o professor Zeno e enfim foi um dia marcante o professor Flávio lembrou muito bem nós não poderíamos deixar de fazer menção a esse dia aliás como tantos outros e o doutor Jones eu acho que só pra falar sobre os acontecimentos com o Zeno já valia a pena a gente realmente se encontrar era muito bacana eu tenho muita saudade do professor Zeno Veloso eu confesso aqui a todos vocês e a todos que estão nos assistindo também eu tenho muita saudade dele eu gostaria que ele ficasse mais tempo conosco mas infelizmente a Covid foi implacável com ele nessa parte final ele estava meio complicado também de saúde bom mas doutor Jones eu não quero mais atrapalhar o senhor no tempo eu sei que o senhor tem o segmento da tarde o professor Flávio também eu quero agradecer demais mais uma vez aqui a presença de todos vocês eu vi que o público adorou aqui nós estarmos juntos e vão ter outras oportunidades vamos criando essas outras oportunidades eu não sei se o professor Flávio está nos escutando aí Flávio acho que não porque está com está nos escutando Flávio está nos escutando tá então está bem então só para lá maravilha só para agradecer muito a vocês dois e mais uma vez fica aqui o meu muitíssimo obrigado e um abraço grande e eu já vacinado com a primeira dose espero poder encontrá-los brevemente e se Deus quiser como disse o professor Flávio nas nossas andanças pelo Ironman jurídico de Lisboa em janeiro de 2022 se Deus quiser um grande abraço e até a próxima um abraço grandão para todo mundo também que nos assistiu tchau 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 tchau